No dia 24 de setembro, a cidade de São Domingos do Maranhão completará 69 anos de emancipação política e o atual prefeito da cidade, o senhor Kleber Andrade tem como principal objetivo chegar nesta data com uma São Domingos totalmente renovada Grandes obras já foram inauguradas nestes oito primeiros meses de gestão e muitas estão em processo de finalização Na sede, as mudanças e melhorias são visíveis em todos os cantos da cidade e o progresso se estende pela zona rural Além da infraestrutura, a saúde e a educação estão ganhando uma atenção redobrada Os moradores do povoado Baixão Grande estão recebendo melhorias na área da saúde Hoje o prefeito Kleber Andrade está reinaugurando a unidade básica de saúde do povoado Baixão Grande Além das novas instalações, a população também irá receber uma nova ambulância Esse é o nosso compromisso, é o compromisso do Kleber Tratozão com a população de São Domingos Reformamos toda a UBS E de quebra ainda trouxemos uma ambulância para dar todo o suporte a essa região dos Baixões Isso vai melhorar muito a população, muita qualidade de vida e atender uma demanda enorme dessa região Esse é o compromisso do Kleber Comprovo, compromisso da Secretaria de Saúde com a população de São Domingos Esse é o nosso compromisso, é trazer cada vez mais benefícios para a nossa população E esse é um dos primeiros benefícios que serão trazidos aqui para a população de Baixão Grande A gente já instalou também um centro de atendimento ao Covid para a população aqui da região dos Baixões Isso é muito importante, é a gente aproximando a população de mais benefícios, de mais saúde E em breve também a gente vai anunciar aqui a extensão do horário de atendimento dessa unidade E eu tenho um compromisso com o povo, juntamente com o nosso prefeito Kleber Tratozão De ampliar essa unidade aqui do Baixão Grande Com atenção e preocupação, a população do povoado Baixão Grande se sente privilegiada E confiando na administração que realizou um sonho e fez suprir uma grande necessidade dos cidadãos Nós somos uns privilegiados Baixão Grande é um dos primeiros povoados que eu saiba, no mandato de Tratozão, a receber uma ambulância É um transporte importantíssimo Muitas vezes acontece de alguém se acidentar ou mesmo passar mal a noite e a gente não ter Então agora temos, estamos muito felizes, muito gratos, primeiramente ao bom Deus E ao trabalho do nosso prefeito Tratozão Esse é meu voto de gratidão e muito feliz, obrigado Tratozão, obrigado a Deus Estou me sentindo tranquila nas nuvens porque o nosso prefeito está fazendo um ótimo trabalho Graças a Deus, obrigado Tratozão porque nós, o primeiro povoado a receber uma ambulância Ficamos muito tranquilos, graças a Deus, graças ao meu bom Deus O prefeito está fazendo um bom trabalho Está, bom trabalho Hilda Fernandes é a enfermeira-chefe da UBS e fala da alegria e da importância da nova estrutura da unidade E da chegada da ambulância para o povoado A gente só tem a agradecer ao nosso prefeito, a nossa secretária de junta e o nosso secretário de saúde Com a chegada da nossa ambulância Porque veio para somar, para melhorar o atendimento As urgências que a gente recebe fazer de um processo mais rápido até a chegada do hospital E a gente, a população toda, está muito feliz com essa chegada Para somar com o nosso atendimento aqui na unidade Está muito feliz com a reforma e ampliação Com tudo novo para receber toda a nossa população aqui do Baixão Grande Mais qualidade de vida, saúde A primeira-dama, Núbia Fonseca, relata preocupação com a saúde da população E fala sobre a responsabilidade da gestão para com o povo É especial porque mostra a nossa seriedade de governar junto com o nosso corpo Da saúde, administrativo e os nossos compromissos sendo realizados Compromissos esses que assumimos perante o povo no ano passado na campanha eleitoral E sobre a ambulância, era um sonho aqui do povoado Baixão Grande Hoje é um dos nossos maiores povoados e a gente mostra a responsabilidade com o ser humano Até mesmo porque no deslocamento desse a gente tem que ter responsabilidade Mostrando que uma ambulância dessa poderá fazer pequenas transferências dos pacientes Sendo que os casos graves já parte para a SAMU A gente não pode fazer, então é boa a população ter noção E esses esclarecimentos serão dados posteriormente Mas a nossa gratidão é sempre fazer pelo povo de São Domingos E destaca também dos pontos que estão em primeiro lugar para a administração Saúde e educação Hoje estamos aqui no Baixão Grande, aqui em São Domingos do Maranhão Prestigiando uma importante agenda da prefeitura Com o prefeito Cléber Tratozão e toda a sua equipe de governo Vice-prefeito de Ida Hoje entrega de um equipamento de saúde a reforma da UBS aqui Está bonita, está linda, vai tratar muita saúde da população aqui no Baixão Grande Entregando também uma ambulância para servir a essa região Interligando aqui o Baixão Grande até a sede do município Que temos um hospital municipal e também eventualmente casos mais graves Que possa levar para o socorrão de Presidente Doutor Integrando a rede de saúde do Sistema Único de Saúde O prefeito Cléber Tratozão fez questão de estar presente neste momento Tão especial, tanto para a população quanto para ele E destaca o grande trabalho na saúde que vem sendo desenvolvido Nossa saúde na última pesquisa feita já da nossa gestão Foi um dos índices mais bem avaliados da nossa gestão Onde eu quero aqui agradecer toda a nossa equipe O secretário de saúde Cláudio Almir Dizer que nesse sentido da gente querer fazer e cuidar do povo Que é o nosso lema A gente está sabendo que está no caminho certo Esse momento muito importante Onde a gente vê a necessidade de um povoado Já um dos maiores povoados nossos São Domingos do Maranhão que é o Baixão Grande Que está aqui próximo da nossa cidade Que havia a necessidade de um transporte para os momentos de emergência dos nossos pacientes E onde a gente tem uma base de saúde é aqui neste Porto de Saúde Então a gente já está colocando essa ambulância à disposição dessa comunidade Sabendo que também é um grande serviço Que a gente está fazendo o maior nosso dever como prefeito Então é uma felicidade Quero aqui parabenizar o povo do Baixão Grande Dizer que nós estamos sempre atentos Toda a nossa equipe, nossos colaboradores, nossos secretários Para fazer o melhor para nosso povo e o melhor para São Domingos do Maranhão É nesse sentido que eu quero chamar aqui, Dida Encoste bem aqui do meu lado Está aqui também nosso prefeito Dida Que é um cuidadoso, ouve todo dia o povo Está sempre na intuição de que nós possamos Sempre, com o nosso dever Dos nossos compromissos que assumimos Fazer muito mais pelo Baixão Grande E muito mais pelo povo de São Domingos do Maranhão Tenho um dia de felicidade do prefeito E eu sei de felicidade do povo do Baixão Grande Do povo de São Domingos do Maranhão Vamos também levar outra unidade dessa lá Para o povoado Calcal Que tem 60 quilômetros de distância Que a gente sabe da necessidade também E sabe do que esse povo passa quando precisa De um transporte para chegar até o hospital Ou até o socorro em São Domingos Lá em Presidente Dutra Então eu acho que o povo do Baixão Grande está de parabéns E é o nosso dever fazer e estamos fazendo É o início E agora nesse mês do aniversário da nossa cidade A gente vai entregar muitas ações Já da nossa gestão E estamos trabalhando muito mais E muitas coisas melhores virão para São Domingos do Maranhão Com a fé de Deus Que eu agradeço todo dia por estar aqui Fazendo e vai fazer acontecer muito mais Porque Deus é poderoso Que eu agradeço todo dia por estar aqui Legenda Adriana Zanotto